Anastasia Vashukievich é bielorrusa. As autoridades dizem que trabalhava na Tailândia de forma ilegal. Foi detida com um grupo que participava num seminário de sexo avançado. Do grupo faz parte um alegado guru sexual, Alexander Kirilov, que acusa Moscovo. São razões políticas, não sabemos mais nada. Vashukievich acredita que foi detida porque tem informações sobre a alegada ingerência de Moscovo nas presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. Trabalhava como acompanhante na capital russa. Publicou imagens na companhia do magnata Oleg Deripaska e do vice-primeiro-ministro russo Sergei Prichotko. Deripaska tem ligações a Paul Manafort, antigo responsável pela campanha de Donald Trump. Depois de detida e já na Tailândia, Vashukievich insistiu em que tinha informações do que definiu como um escândalo político mundial. Coincidência ou não, o secretário-executivo do Conselho de Segurança russo e o primeiro-ministro tailandês encontraram-se no mesmo dia em que Vashukievich foi detida. Os médias russos falam numa possível deportação, o que é desmentido pelo Kremlin.